Olá, eu sou Thaisa Dias e está no ar mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer divulgou agora há pouco um vídeo pelas redes sociais em que afirma que o país está mais forte, especialmente com os resultados alcançados na área econômica. Temer destaca que essa melhora na economia já é visível na queda da inflação, no aumento dos empregos, dos investimentos e na volta do consumo das famílias. Os resultados já são visíveis. A economia voltou a crescer depois da maior recessão da nossa história. Essa é a maior obra do meu governo. Com a melhora da economia, estamos reencontrando os empregos, os investimentos estão voltando, o consumo das famílias está crescendo. Estamos consolidando avanços na educação e na saúde. Os programas sociais continuam e serão sempre minha prioridade. Os salários recuperaram o poder de compra. Enquanto isso, a inflação despencou, os juros caem de forma responsável e consequente. Batemos recordes de produção no campo e a indústria vem reagindo bem. O comércio e os serviços retomam níveis bem melhores. O trabalho venceu a recessão. A perseverança derrotou o medo. Meu compromisso é fazer nosso país cada vez maior e melhor. Um país respeitado no cenário internacional, confiável nas relações comerciais, com credibilidade para atrair investidores nacionais e estrangeiros, gerando emprego e renda para todos. O presidente agradeceu ainda pelas redes sociais aos militares da equipe médica pela dedicação e atenção enquanto esteve no hospital. Segundo Temer, apesar da recomendação médica para desacelerar, há muito o que fazer e ele já segue cumprindo a agenda. As descobertas de petróleo na camada do pré-sal estão entre os anúncios mais importantes da última década e colocam o Brasil em uma posição estratégica frente à grande demanda mundial por fontes geradoras de energia. Com a terceira rodada de leilão do pré-sal marcada para amanhã, a previsão é de 100 bilhões de reais em investimentos e a geração de 500 mil empregos diretos e indiretos nos próximos 10 anos. E hoje o presidente Michel Temer disse que depois de um longo período sem leilões do pré-sal, agora foram adotadas regras mais claras. O presidente ressaltou ainda que a iniciativa vai ser uma oportunidade para gerar bilhões em investimentos e criar cada vez mais empregos. O investimento direto no país foi de 6 bilhões e 300 milhões de dólares em setembro. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Banco Central, o investimento feito por empresas estrangeiras no Brasil acumula quase 52 bilhões de dólares de janeiro a setembro de 2017. Esse valor é 11% maior do que o registrado no mesmo período do ano passado. O resultado de todas as operações do país com o exterior também ficou positivo em setembro, com superávit de 434 milhões de dólares. Transparência, controle e efetividade na prestação de serviço ao cidadão. Na abertura do primeiro Fórum Nacional de Controle, realizado pelo Tribunal de Contas da União, o ministro Eliseu Padilha, da Casa Civil, ressaltou os resultados na área econômica e a expectativa de um futuro promissor. Segundo ele, junto às medidas de recuperação da economia, é preciso atender a sociedade, que exige um governo cada vez melhor. A sociedade quer ver quanto ela tem de retorno dos recursos que ela dá ao controle do Estado brasileiro. Quanto que o cidadão tem de retorno? Quanto que é entrega? Quanto tem de volta? Mas quanto está sendo consumido na atividade meio e quanto resta para a atividade fim do Estado? Essa é a grande pergunta. E isso nos faz a nós pensarmos, então, a ter mais eficiência, a fazermos melhores escolhas. Em conversa com jornalistas, Padilha disse que a reforma da Previdência é uma pauta que interessa tanto ao governo quanto ao Congresso. Para o ministro, ela é fundamental e não se pode pensar em 2019 sem aprovação. O calendário de votação será discutido, segundo Padilha, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O Ministério da Integração Nacional autorizou a transferência de mais de 72 milhões de reais para o município de Santarém, no Pará. Mais de 21 milhões e 600 mil vão ser liberados ainda este ano para o início das obras. E o restante está previsto no orçamento do próximo ano. Os recursos serão investidos em obras de infraestrutura na orla da cidade. Está prevista a construção de um muro de contenção e pires com capacidade para receber cerca de 400 embarcações pequenas. Com as intervenções, a orla de Santarém vai oferecer mais segurança aos habitantes e aos passageiros que desembarcam no local. Além disso, vai contribuir para o tráfego de produtos, fortalecendo a economia e o desenvolvimento regional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.